Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe em uma cerimônia oficial aqui no Palácio do Planalto, às 10 horas da manhã, o primeiro-ministro da República Popular da China, Li Kuechang. Às 11h40, os dois líderes terão uma audiência e assinarão atos bilaterais. Ao meio-dia, a presidenta Dilma Rousseff e também o primeiro-ministro da China vão assistir uma cerimônia online de inauguração das linhas de transmissão ultra-alta da usina de Belo Monte, no Pará. Em seguida, a presidenta Dilma e o primeiro-ministro chinês darão uma entrevista, uma declaração à imprensa. Às 13h, no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-China. Em seguida, será oferecido um almoço em homenagem a Li Kuechang. No fim da tarde, às 17h30, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com a presidenta da UNE, a União Nacional dos Estudantes, Virginia Barros. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto